O que é a audiofilia? Se nós formos ao dicionário, a gente vai ver uma definição parecida com a definição que está lá na Wikipedia. Que o audiófilo é um amante do som, que gosta de ouvir música tanto ao vivo quanto reproduzida eletronicamente, e que alcança, tenta alcançar, um nível de qualidade musical o mais próximo possível da gravação original, ou até mesmo da vida real, com os equipamentos de alta fidelidade. E é um termo que significa amigo do som, né? Áudio mais filo. Vem do grego. Mas assim, a gente precisa pensar um pouco aqui sobre essa definição. Vamos tentar questionar um pouco essa definição. Por que a gente resume a audiofilia somente à música? São muitos sons ao nosso redor, e muitos estímulos que emocionam a gente, que geram memórias, que fazem a vida até mais grandiosa, assim. E eu nem sei por que a gente resume só ao ato de escutar música, o sentido da audição. O sentido de gostar da audição. E isso fica ainda mais complicado com algumas questões, tipo assim, o que é música, né? E tem até gente que vai falar assim, ah, você não é um audiófilo se você não escutar certo tipo de música, ou esse tipo de música nem é música de verdade e tal. E assim, a minha formação mesmo é em cinema. E eu acabo analisando os sons como um conjunto a ser destrinchado. E aí, é sempre bom lembrar que a trilha sonora de um filme não é só a trilha musical, não é só a música, né? A trilha sonora de um filme são os efeitos sonoros, as vozes, a ambiência, né? Várias coisas que compõem aquele som daquela cena e que criam aquele universo fílmico. E aí a gente desenvolve essa noção de escuta no audiovisual, que é até interessante para conseguir entender melhor e apreciar o mundo ao nosso redor. Tem aquelas pessoas que resumem a audiofilia não só a escutar música, como também escutar em certos equipamentos que são de alta fidelidade ou algo do tipo. Inclusive, está nessa definição que a gente acabou de ler. Nesse pensamento, você só é um praticante da audiofilia se você tiver o equipamento mais completo, o equipamento mais moderno, ou até mesmo alguns equipamentos mais clássicos, mas que algumas pessoas consideram ser equipamentos de altíssima fidelidade, muito melhores, enfim. E sim, esse é um dos aspectos da audiofilia, mas a gente não pode resumir só a isso. E as pessoas podem sim desfrutar do universo sonoro, mesmo sem ter acesso aos melhores equipamentos disponíveis. Na verdade, para você ter acesso ao universo sonoro e ser um audiófilo, você nem necessariamente precisaria ter equipamentos disponíveis. E também tem aquelas pessoas que consideram que a audiofilia é relacionada com o conhecimento em si. Então, se você não conhece tudo sobre audição, se você não conhece tudo sobre cada etapa da reprodução de som, ou até da captação de som, você não é muito um audiófilo, você não pode ser considerado muito uma pessoa da audiofilia. Se você não souber todas as questões sobre amplificadores, características de fones, todas as questões que envolvem graves, médios, agudos, se você também não conhece cada uma das partes da cadeia de reprodução de som, da cadeia de gravação de som, enfim, se você não conhece tudo isso e não acaba entrando em discussões para deixar claro que você sabe de tudo isso, algumas pessoas vão dizer que você não pode se considerar um audiófilo. E a verdade, assim, é que a audiofilia, ela é o caminho ao conhecimento e não ao conhecimento em si. E sabe por quê? Porque, assim, o conhecimento, ele é infinito. Então, assim, na maior parte dos assuntos, até o dia que a gente morrer, nós vamos ser ignorantes. A maior parte dos assuntos sobre som, a maior parte das características do fenômeno sonoro, a maior parte das características da audição, nós não vamos ter tempo suficiente para aprender tudo isso. E cada pessoa vai ter a sua viagem, cada pessoa vai aprender coisas diferentes. E é muito legal entender isso, essa diversidade de conhecimento e diversidade de experiências. E vai muito além disso também, porque o som, ele permeia tudo. O som permeia o nosso sossego, o som permeia o nosso conforto, o som permeia a nossa concentração. O som está na legislação, em direitos autorais, né, e também em leis de silêncio. E também está presente em peso, na pedagogia moderna. Um som, ele pode marcar uma geração e também pode ajudar um neném ali a dormir. Os nenéns, inclusive, eles representam muito bem a audiofilia. Porque eles vão descobrindo o mundo ao redor deles e vão descobrindo cada palavra, né, e cada som diferente, a gente vai descobrindo junto com eles. É fantástico a gente acompanhar o processo de desenvolvimento de uma criança e como que ela se atenta a esse mundo sonoro que está ao redor dela. E quando finalmente a gente morrer, o nosso último sentido a nos deixar vai ser a audição. Por isso também a audiofilia é a gente entender como o nosso ouvido funciona e como o nosso cérebro interpreta o sinal sonoro. E mesmo sem a gente poder escutar um som, nós temos métodos para vê-lo, métodos até para senti-lo. Então também a audiofilia é entender como que o som, ele se relaciona com os nossos outros sentidos. Como que os objetos do mundo ressoam, como que eles vibram junto com o som, né, como que nós podemos ler sonhos em mecanismos digitais de leitura, em notações, ou até mesmo em alguma superfície, alguma pedra, alguma rocha que vem sendo atingida repetidamente por um som durante muitos e muitos e muitos anos e aquele som causa uma modificação física mesmo naquele local. Entender tudo isso é o propósito desse canal, é o propósito do audiofilico.com e é um caminho que vai durar aí uma vida inteira para a gente começar a entender. Esse site, o audiofilico.com, foi feito para a gente compartilhar o que a gente sabe. Seja nos conversas audiofílicas, que é meio que o podcast desse canal, seja nas publicações da Budega do Audiofílico, que é meio que o grupo do Facebook desse canal, seja nos comentários, nos vídeos, onde eu já aprendi tanta coisa no tempo que esse canal existe até agora. Eu acho que é um lugar de aprender juntos, compartilhar e trilhar o caminho infinito da audiofilia. Eu não acredito que nós somos audiófilos porque nós conhecemos o som. Eu acredito que nós somos audiófilos porque nós queremos conhecer mais do universo sonoro.